E o transporte e a armazenagem da produção agrícola vão ter reforço. Hoje foram anunciados investimentos de mais de 25 bilhões de reais em sistemas de armazenagem, rodovias e ferrovias, além de novas regras para acesso ao Porto de Santos. A safra de grãos de 2013 e 2014 deve chegar perto dos 200 milhões de toneladas, um aumento de quase 5% em relação à safra passada. Boa parte desta produção é exportada. A previsão é de que no ano que vem sejam vendidas para outros países mais de 100 milhões de toneladas de soja, milho e outros grãos que podem lotar milhares de caminhões e vagões. Para evitar problemas como congestionamentos no caminho entre as regiões produtoras e os portos, o governo anunciou nesta quarta-feira um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazos. O setor privado vai ter condições especiais para financiar o aumento dos sistemas de armazenagem. Vão ser disponibilizados 25 bilhões de reais em cinco anos. O governo também vai investir um bilhão de reais para melhorar e ampliar a rede de armazenagem pública. Nós já temos aí contratado mais de 2 milhões de toneladas estáticas de armazenagem. Queremos chegar a 5 bilhões de reais nesse ano, nos 12 anos, e 25 bilhões nos cinco anos. Isso vai sanar grande parte dessa questão de armazenagem. Nós queremos igualar a nossa produção com a armazenagem. As ferrovias são outra parte importante do transporte de cargas. Alguns trechos estão sendo construídos ou duplicados. Outros, concluídos este ano, já entraram em operação. Também há investimentos em construção, duplicação e pavimentação de rodovias. E vai haver novas regras para o acesso dos caminhões ao Porto de Santos, o que recebe o maior volume de grãos para exportação. Para ter acesso à área portuária e à área urbana de Santos, os embarcadores terão que, em contato com os terminais, estabelecer as datas de chegada na via, as datas de embarque, e procurar sincronizar essa chegada para evitar que as filas se formem dentro da cidade ou nas estradas, mas que a retenção seja feita em pátios de triagem, onde terá infraestrutura, inclusive, com facilidades para os motoristas de caminhão e não ficarem expostos ao releto. O governo acredita que as medidas já começam a apresentar resultados e desafogar o trânsito em cidades portuárias a partir do início do ano que vem. Nós esperamos que haja um escoamento tranquilo da safra, com menores custos logísticos, e que não tenhamos problema nesse momento onde a safra brasileira é, mais uma vez, recorde.